Música TV, blog do Gesu, aqui na Sentinela TV, todas as terças-feiras, uma da tarde, você assiste aqui com a gente um entrevistado, dois entrevistados falando sobre óbidos, cultura, política, enfim, os mais diversos assuntos relacionados ao município de óbidos. O entrevistado de hoje no programa é o historiador Elcio Amaral. Elcio, eu tenho informações, mas eu não tenho concretamente essa certeza, que você chegou a receber o título de cidadão de óbidos, é verdade? É, eu recebi um título, na realidade, de honro-mérito, porque a Câmara, naquela altura, devido à minha permanência e o meu relacionamento com óbidos, eles pensavam que eu fosse obediente. E aí me deram o título de honro-mérito, depois vieram saber que eu não era obediente. Então, o pessoal da Câmara de Óbidos, os vereadores, atento a isso aí, hein? Eu acho, pela importância histórica, pelo carinho que ele tem por óbidos, que o Elcio Amaral merece o título de cidadão obdense, porque ele fala muito sobre óbidos e conhece, como poucos, a história de óbidos. E, resgatando a pergunta que eu fiz aqui, antes do comercial, Elcio, qual a influência, de que maneira essa presença francesa em óbidos vai repercutir na cidade e nos mais diversos aspectos econômicos e culturais? O fato é o seguinte, a gente precisa começar a contar a história de uma forma mais clara para que possa ser bem compreendida. Em 1808, quando Dom João veio para o Brasil, correndo do Napoleão Bonaparte, foi uma saída de Portugal muito assodada e um pouco anárquica. Alguns nobres ficaram no Cais de Lisboa, a biblioteca, que hoje é a Biblioteca Nacional, ficou também. E não houve, assim, uma organização na saída oficial para ir montar o Império Brasileiro. E, quando chegou no Rio de Janeiro, Dom João descobriu que tinham quatro franceses na expedição daí, porque não era só um navio, né? Quatro franceses. Esses franceses já tinham a informação dos cacuais de óbidos, que era a principal atividade econômica da Amazônia, era o cacau. E aí eles negociaram com o Dom João, o cacau de óbidos e vieram assumir. Eram o Botev, Sonnier, Brelas e Serrazim. Depois de muito tempo, eles, em 1808, depois de muito tempo descobriram que era um médico, um engenheiro, um professor de línguas e um administrador. E eles ficaram lá. Aí, mais tarde, descobrirem a coisa mais importante, que eles vinham correndo também do Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão, depois de triunfar, começou a rolar na guilhotina a cabeça dos contrários. E eles, como intelectuais, não admitiam a agressão que o Bonaparte estava fazendo ao Império Francês. E vieram para cá. E, justamente, eram eles simplesmente professores da Sorbonne, que ainda é uma das maiores universidades do mundo, talvez a mais antiga do mundo. E a permanência deles em óbidos, eu admito que houve uma influência muito grande. Nós podemos ver que, depois da chegada, muito depois que isso não acontece automaticamente, óbidos se notabilizou como uma cidade intelectual, uma cidade cultural, e que, até hoje, tem resquícios disso. Claro. Tem resquícios disso. E que todo mundo respeita, todo mundo procura. O inglês de Sousa, que nasceu em 1853, com toda certeza, ele foi, ou os ancestrais dele foram influenciados pelos franceses, pela presença dos franceses, para incentivá-lo à cultura, à literatura. Falando do inglês de Sousa, eu sempre digo que nós mesmos, de óbvio, conhecemos muito pouco o inglês de Sousa. Porque o inglês de Sousa, nós só conhecemos como literata. Na realidade, ele foi um político, e ele foi um grande advogado, e que criou leis, ajudou a criar leis que, hoje, correm e administram o mundo todo. Ele criou os tratados comerciais do Brasil, que ainda tem muitos deles que ainda estão válidos, os tratados de portuário do porto de Roterdã, do porto de Santos e do porto de Santos. Então, eu acho que ele é pouco conhecido. Só que você conhece mais esse lado literário dele, na literatura, de escritor. É, ele foi governador de duas províncias do Brasil. Então, é um fato muito interessante. E outro que veio, depois dele, também influenciado pela mesma permanência dos franceses, foi o Zé Veríssimo de Mato. Zé Veríssimo de Mato. Sem contar outros que saíram, ainda voltaram mais. E eu acho que esse aí foi um fato muito importante, porque nós temos uma observação. Todas as demais pessoas que se notabilizaram em óbvios, se notabilizaram na parte econômica. E que, quando eles chegaram em óbvios, eles não tinham conhecimento suficiente para deixar em óbvios a evolução cultural. Eles tinham apenas o desejo de desenvolver óbvios, mas na parte econômica financeira. Então, esse é um fato que eu dou uma pontuação muito grande para a permanência dos franceses. Existe até hoje, ainda, na cidade de Óbvios, os remanescentes desses franceses. Agora, além da questão do cacau, que foi muito importante, Óbvios também respirou muito a questão econômica da juta, de uma borracha, de alguma maneira, ou não? Não. A borracha, porque, nós fomos ver na historiografia, óbvio, não teve importância na borracha, mesmo porque o município não produz borracha, e até mesmo porque a margem esquerda do Amazonas, nenhum tributário do Amazonas... Exatamente isso. Por que que, nessa margem esquerda do Amazonas, os municípios, as comunidades, não produzem borracha, quase? Olha, é um fato muito interessante da historiografia e que a ciência, até hoje, não sabe explicar. A Amazônia tem... é quase um mistério. Tem animais que têm de uma margem e não têm na outra, e quando tem, por exemplo, como é o macaco guariba, de um lado ela é preta, do outro lado ela é vermelha. O mutum, aquela ave, um galinássico mutum, de um lado ela tem a crista vermelha e do outro ele tem amarelo. E não tem borracha. A explicação científica disso? A borracha não dá na margem esquerda? Não dá, não tem. Não tem na margem esquerda. Só na margem direita do Amazonas? Só na margem direita. Então, óbvio, por isso, não teve o privilégio de também participar efetivamente deste mercado. O cacau não, né? O cacau não. Tanto na margem esquerda quanto na margem direita. É, porque o cacau foi, inicialmente, foi cultivado nas áreas de várzea. O regime do rio tinha um nível completamente diferente do de hoje. As vásias dificilmente submergiam. E mesmo porque eles aproveitavam apenas a parte mais próxima ao rio, que eram as restingas famosas, para plantar o cacau. Nos documentos antigos das propriedades que foram requeridas do governo, eles só requeriam a parte onde era alta, onde dava para plantar o cacau. As partes posteriores, eles não tinham nenhuma ambição e nem o desejavam ter, porque pagavam imposto. Drogas do sertão, cacau, juta também, foi muito importante para a economia obdense. Olha, a juta foi uma das alavancadoras da economia de obras, ultimamente, né? Mas já na década de 50, a juta foi trazida para a Amazônia em 1938 pelos Kotakosei, que eram os japoneses que vieram para a Amazônia no acordo entre o Hiro Ito e o Getúlio Vargas, né? E que, infelizmente, logo depois da chegada deles, o Brasil fez o acordo de guerra com os Estados Unidos e eles ficaram, os italianos, os japoneses, os alemães, ficaram proibidos de desenvolver qualquer atividade econômica. O chamado eixo do mal, né? Aqui naquela época, né? E por causa disso, então, a junta retardou muito a começar a se desenvolver como um produto significativo para a economia. Mas óbidos teve o privilégio de ser o maior centro de comércio de juta. Nós chegamos a ter cinco indústrias primárias de prensagem de juta. O número de operários que trabalhavam nessas usinas, nessas indústrias, era muito grande. O movimento de juta de óbidos era incalculável. Óbidos, é, Elson, uma curiosidade. Óbidos sempre despontou economicamente dentro desses grandes, vamos dizer assim, ciclos econômicos da Amazônia. Ou só, talvez, não na borracha, por razões aí que nem a ciência consegue explicar, né? Mas se desenvolveu bastante com relação a juta, teve o seu ápice. Cacau, nem se fala o maior cacoal da Amazônia, talvez, né? Ah, tem. Drogas do Sertão também. Por que que hoje, por que que hoje não se reflete isso na economia de óbidos? Ou seja, por que óbidos não é tão pujante quanto o Santarém? Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente retorna com essa tua resposta. Então, por que que óbidos não acompanhou Santarém em termos de desenvolvimento econômico? Por que tá tão atrás? Um instante só, a gente retorna com a entrevista do Elcio Amaral, historiador. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti